E não é que cestou, cestou, cestou pessoal, cestou, se cestou é dia de cestas assustadoras aqui no canal Lerda, amanhecer eu sou a Joyce Rodrigues e sejam todos muito bem-vindos eu estou em êxtase para contar essa história porque é o seguinte, quando eu disse semana passada que eu queria contar a história do castelo de Edimburgo claro que eu queria contar a história do castelo de Edimburgo, mas eu estava muito mais interessada em contar o antes do castelo propriamente dito de Edimburgo que foi basicamente ali uma construção feita como se fosse ali um palácio para nove donzelas e uma dessas donzelas é ninguém mais, ninguém menos que Morgana, uma das personagens que aparece muito como a irmã bruxa do rei Arthur e onde é construído esse castelo? De Edimburgo, mas antes dele o castelo das donzelas em cima de um vulcão extinto conhecido como Casterock então fica aqui comigo gente porque essa história quase inteira é assombrada, claro que a gente pode não acreditar mas se a gente acreditar a história fica mais interessante, então a partir de agora eu já acredito, então já deixa o seu like aqui fica aqui comigo que eu vou contar essa história para vocês, vamos tentar contar desde bem antes vamos começar aí 850 antes de Cristo que eu acho que é bem mais interessante, tá bom? então agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa, então Penny e Jack, vinheta conta-se, tá? Conta-se que alguns documentos históricos foram encontrados sobre esse local conhecido como Casterock onde foi construído o castelo de Edimburgo lá por volta do século II pelo rei Davi ou David, né? primeiro que era então filho de uma mulher que acabou se tornando santa, tá? a Santa Margarida da Escócia lá também vai ser futuramente o lugar onde vai ter a coroação até mesmo da Maria da Escócia que acabou sendo, enfim, né? Mandado ali tirar a vida dela pela prima dela, a rainha Elizabeth a primeira Betinha que durou muito no poder, a rainha virgem mas a gente já está se adiantando muito, o que que acontece? supostamente, tá? Pelo que os historiadores levantam por volta de 850 antes de Cristo existia um grande vulcão que tinha sido extinto esse vulcão eles chamavam de Casterock e em cima, né? lá no pico desse vulcão onde teria ali virado tudo pedra, a gente sabe? a última erupção dele e talvez a final teria acontecido 340 anos antes então 340 anos antes dos 850 depois de Cristo putz, é uma conta muito grande então eles fizeram o seguinte, né? por acharem que ali era um ponto estratégico que tinha coisas interessantes, né? da natureza, elementos importantes para as coisas que de repente as nove donzelas que eram nove bruxas ou nove feiticeiras do local poderiam absorver um poder maior, eles teriam criado então um castelo para elas o castelo das nove donzelas e existem registros históricos sobre isso inclusive existe o nome das pessoas então eles acham uma tal de Morgana de Fim bem, não dá assim para a gente saber muito bem se ela tem relação com o rei Arthur mas teria sido a partir disso que as histórias contadas com o rei Arthur e Morgana, né? sendo a Morgana a irmã, né? Bruxa, vamos colocar assim, do rei Arthur teria surgido então por causa dessa bruxa que teria morado nesse castelo das nove donzelas então não tinha nenhum outro, a gente sabe muito bem que nessa localidade e antigamente, na época dos druidas, a gente está falando de muito tempo antes de Cristo as mulheres elas tinham um papel pontual, eram mulheres, as mulheres elas eram poderosas, né? a religião antiga, antiga religião que o símbolo maior era a mulher então faz total sentido ter um castelo num local tão assim diferente como o pico de um vulcão extinto para ter um local ali para colocar como se fosse vamos colocar assim um castelo, né? para nove rainhas seria mais ou menos isso e aí a partir disso, né? depois que eles encontram esses documentos históricos há muitos e muitos e muitos séculos atrás eles começam a colocar Morgana que teria sido uma das mais, enfim, conhecidas entre elas como a irmã do rei Arthur onde supostamente já contei a história do mago Merlin então a gente sabe mais ou menos ali que existem até algumas provas que isso pode não ser apenas um mito, tá? mas de fato, essa mulher ela existiu em algum tempo ali na Escócia bom, e aí a gente precisa partir para frente porque daí para frente não se teve muitos estudos, né? ninguém conseguiu descobrir muita coisa porque o que vai acontecer? o rei Davi I, ele era filho então da santa, né? Santa Margarida da Escócia que foi uma mulher que teria sido uma mulher reconhecida por suas bondades e tudo mais e depois acabou sendo canonizada acabou se tornando ali uma santa ele constrói então o que seria hoje o castelo de Edimburgo na verdade nem seria bem o que é hoje era um pouco diferente porque esse castelo ele vai ser destruído então ele começa como se começam todos os castelos eu já falei muito disso aqui no canal que na verdade os castelos eles não eram necessariamente pelo menos até a época, né? do rei Luiz mais ou menos ali também alguns reis, né? algumas que tinham mais riquezas e tal eles não eram construídos inicialmente como um lugar de enfim, de se aparecer, sabe? um lugar pra... não eles eram construídos normalmente estrategicamente os castelos medievais eles eram construídos para a defesa de um território então, quando eles constroem o castelo de Edimburgo eles fazem isso de uma forma que é pra justamente proteger as pessoas que estariam ali em batalha pra vocês terem uma ideia o castelo de Edimburgo ele foi um dos castelos mais atacados da história e isso também se deve, né? aos ingleses porque existiram muitas dessas batalhas que eram sem fim com os ingleses eles nunca conseguiam entrar num acordo e até hoje essa rixa existe, tá? então você... quando você for à Escócia tome cuidado nunca chame eles de ingleses porque, sinceramente você vai arrumar um grande problema e isso só vai parar mesmo quando eles conseguirem a independência deles e acabarem ali fazendo uma aliança e aí vai vir o último casal Tudor e isso aí já dá pano com a manga pra uma outra história essa rixa toda que existia era porque eles tinham então dois reinos existe o reino da Escócia e o reino da Inglaterra então, né? era automaticamente até, sinceramente a Escócia ela era um pouco mais antiga então até as joias escocesas elas ainda são protegidas dentro do castelo de Edimburgo porque elas são muito antigas elas são mais antigas do que as joias por exemplo de Betinha então ali dentro tem coisas assim muito valiosas e que não vão sair de lá faz parte e hoje, né? como a Escócia ela faz parte ali do grupo, né? dos reinos ali da Rainha Betinha vamos chamar assim vulgarmente pra todo mundo entender não tem mais sentido nenhum lugar ser atacado mas ele foi muito atacado precisou de muita fortificação muita defesa e eles fizeram justamente isso só que é o seguinte tanto os escoceses como os ingleses na época eles eram muito bárbaros então todas as coisas que nós vamos ver aqui não são coisas muito agradáveis né? porque são coisas que vão acontecendo e você não consegue ver nada que, enfim dê algum lapso de esperança em nada durante a história e talvez as histórias as grandes histórias de lugares muito antigos sejam escritos normalmente assim infelizmente com sangue então o que vai acontecer é o seguinte quando eles começarem então, né? a construir esse castelo eles vão fazer com as fortificações né? com vários ali muros e a altura pra eles é perfeita porque é em cima desse vulcão extinto então é um dos lugares mais altos da região se não o mais alto e Caster Rock seria o lugar perfeito então Davi começa ali ou David começa a construir esse castelo e ali passa então a ser um local onde tanto né? os soldados como também os prisioneiros quando tinham as batalhas ficavam pra dentro tá? dessas fortificações não podendo assim serem atingidos então quanto mais forte eram essas barreiras ao redor dos castelos melhor ali os seus soldados ali estavam perante o seu inimigo até hoje uma coisa intriga as pessoas vão ter diversas coisas mas uma das coisas que mais intriga é uma coisa que segundo muitos teria sido uma herança vinda desse tal castelo das donzelas que teria sido uma pedra que eles chamam de pedra do destino e o que mais deixa as pessoas assim intrigadas pelo menos eu fiquei é a disputa por essa pedra do destino o que aconteceu é o seguinte como se como tinha ali um rei na Escócia e tinham ali coroações e tal todas as coroações elas eram feitas em cima da pedra do destino gente é uma coisa sem nada uma pedra meio pedra meio madeira tem umas coisas meio misturadas ali mas todos os reis eram coroados em cima da pedra do destino e uma das coisas mais assim que vão aborrecer mais os escoceses vai ser porque os ingleses no ano de 1296 eles vão levar essa pedra embora eles vão fazer de uma forma como se fosse assim não a gente quer garantir que nenhum rei mais seja coroado então o que eles fazem eles pegam essa pedra e levam para a abadia de Westminster que é onde acontece o que as coroações britânicas as coroações dos reis e rainhas da Inglaterra então essa pedra é levada para a abadia e ela foi utilizada desde a data que saiu de lá 1296 até os dias atuais todos eles utilizaram essa pedra lá na Inglaterra para poder enfim serem coroados a última pessoa a ser coroada com essa pedra foi a rainha Elizabeth nossa querida Betinha e ela só vai poder ser utilizada de novo na próxima coroação que provavelmente não vai ser com Charles porque né Betinha fica Charles se esvai mas a próxima coroação já foi ordenado que a peça seja levada novamente para a abadia de Westminster porque o que acontece em 1996 alguns estudantes simplesmente roubaram a pedra da abadia de Westminster e levaram de volta para a Escócia e aí foi feito ali um acordo que eles levariam a pedra de volta quando tivesse uma próxima coroação foi feito esse acordo aí então quando Charles na época foi feito por causa do Charles quando Charles subisse ao trono eles precisariam da pedra para poder fazer ali a coroação do Charles e por que eu estou dizendo que isso é estranho algum tempo atrás surgiu uma notícia de que eles queriam buscar um coração este coração teria sido de Dom Pedro né e teoricamente existem também algumas histórias de que igrejas lugares onde existiam coroações e coisas assim sempre tinham um artefato ali né que acabava consagrando aquele lugar fossem nossos muitas vezes um coração e isso também foi o que levantou muita lebre das pessoas e quem né tem um pouco de conhecimento dentro do ocultismo essas coisas sabe que isso é uma coisa para puxar né como se fosse assim abrir ali uma espécie de vórtice tudo isso pode ser uma loucura claro que tudo isso pode ser uma loucura mas isso é o que deixa a história mais interessante porque vai fazendo algum sentido o que eles fizeram com essa pedra quando eles levaram a pedra para a Inglaterra transformaram a pedra fizeram ali um trono onde a pedra se encaixaria para que o rei o seu governante o rei ou a rainha pudessem se sentar na pedra do destino então para eles de alguma forma o que graça teria aquela pedra sinal que existia alguma história que muita gente não conhece em relação a essa pedra do destino que tanto os ingleses quanto os escoceses conheciam pedra do destino é apenas um artefato assim como nós vamos ver vários acontece o seguinte conforme os anos vão se passando muitas guerras muitos ataques e aí a gente vai também chegar a uma parte que é o que deixa o lugar ainda um pouco pior porque eles vão construir um lago um lago artificial e nesse lago vai ser colocado vocês sabem como era feito antigamente para você poder se livrar do seu xixi e do seu cocô você precisava jogar em algum lugar então eles decidiram fazer um lago artificial para jogarem ali os excrementos das casas de vários lugares então eles criam esse lago e aquilo tudo vai virando uma imundice obviamente porque não tinha nenhum cuidado com aquilo eles não tinham nenhuma ideia de saneamento básico ou a importância da higiene era uma coisa bem enfim fedida e com o tempo enterrar uma pessoa era muito caro então o que eles começaram a fazer foi colocar as pessoas que tinham falecido eles não tinham dinheiro para fazer um enterro num cemitério decente eles começaram a jogar nesse lago e aí surge uma nova onda que era o que? que foi a caça às bruxas e aí a gente tem que pensar na seguinte coisa segundo relatos históricos não foram apenas bruxas que eles perseguiam eles também perseguiam pessoas que se relacionavam com pessoas do mesmo sexo ou seriam as pessoas homoafetivas e ali eles colocavam também como bruxos e normalmente essas pessoas não se defendiam por causa de suas famílias então eles eram uma das pessoas que iam com mais assim eles eram os que eram mais maltratados isso foram descobertas assim muito novas ninguém sabia que essas pessoas tinham entrado por exemplo junto com essa caçada que foi a caçada das bruxas mas essas pessoas entraram sim só que essas pessoas qual era a diferença os homoafetivos eles não lutavam eles não tentavam fazer nada para se defender o medo a vergonha da família diferente dos outros que apenas tentavam provar sua inocência provar para eles era envergonhar a família e de repente comprometer a família porque se você soubesse e de repente você não falou para ninguém você não falou para nenhuma autoridade religiosa para que aquela pessoa fosse punida você era cúmplice então você também estava cometendo um crime diferente de por exemplo uma bruxa que muitas vezes começava com alguém de fora denunciando então eram situações diferentes então para eles eles iam basicamente sem reclamar e acabavam sendo ali queimados esse é um dos motivos também não apenas esse mas um dos motivos também de vermos alguns homens sendo queimados na fogueira claro que alguns homens também eram acusados de bruxaria porém também tinham esses homens você não encontra isso em qualquer livro de história mas tem alguns livros que falam sobre a época das bruxas e das pessoas que eram homoafetivas que também acabavam entrando no meio disso e acabavam sendo queimados como bruxos e aceitavam isso para não ter que dizer o real motivo de estarem sendo exterminados seria mais ou menos isso então era feito o seguinte essa coisa toda esse lago cheiroso que foi feito era próximo ali onde eles realizavam a queima vamos falar assim porque o youtube fica mais confortável onde era realizado a queima só que vocês lembram até pelo filme do coração valente a escócia tinha uma coisa com empalar pessoas então antes dessa pessoa ser queimada ela era normalmente empalada o empalamento sabemos que vai das partes baixas até a garganta então a pessoa basicamente está em sofrimento quando chega a passar mais porque afinal de contas vão queimar a pessoa ali mas a questão é o seguinte essas pessoas eles ainda davam assim umas eles faziam uns testes que eram absurdos mas uns testes muito absurdos mesmo e um deles era feito nesse lago chegou um momento que o lago se tornou um problema tão grande mas tão grande porque assim tinha de tudo lixo pote tudo sabe as pessoas jogavam de tudo mesmo jogava resto de coisa jogava como eu falei pra vocês pessoas que tinham perdido a vida eles não tinham como enterrar jogava lá mesmo então indigentes pessoas que não tinham grana jogava tudo ali e o que acontecia era o seguinte a pessoa responsável por estar capturando ali as bruxas e bruxos eles faziam um teste ridículo eles falavam pras pessoas assim olha você vai ter que atravessar esse lago aquele lago imundo você atravessa esse lago e se você conseguir subir emergir vivo significa que você é culpado se você morrer no fundo do lago não então você é inocente resumindo você vai morrer de qualquer jeito porque se você morrer dentro do lago você está morto se você submergir você vai para a fogueira então era justamente isso que acontecia o que obviamente ia acontecendo ao longo do tempo era as pessoas simplesmente se deixavam sabiam qual era o destino então muitos até se negavam a atravessar o lago só simplesmente se rendiam e eram colocados no seu destino que seria a fogueira e outros faziam para provocar mesmo porque tinha alguns que eram mais provocativos a gente viu isso também na história de Salém tudo tem vídeo aqui no canal e o que vai acontecer é que essas pessoas vão sendo destinadas então a fogueira e onde era feito isso era feito num pedaço central ali num local ali central onde as pessoas do próprio castelo conseguiam ver quem eram as pessoas que tinham sido ali condenadas a fogueira se acabando seria mais ou menos isso não era nada agradável de se observar então conforme o tempo vai passando tem isso que acaba sendo acaba manchando muito também um pedaço da história mas isso aconteceu basicamente em vários lugares do mundo ao mesmo tempo em vários momentos mas essa também foi uma parte que aconteceu ali na Escócia e qual é o problema disso? o problema é que tudo isso está acontecendo gente desde 850 a.C. começando com ali um local uma rocha que tinha sido enfim um vulcão e aí as coisas parecem assim que você para você pensa meu Deus mas que lugarzinho leve como um passeio ali no enfim no Jardim Botânico e não é bem assim essas coisas elas vão deixando ali suas energias e não vai parando por aí mas não vai parando mesmo as referências além de ser um lugar além de Edimburgo ser uma cidade onde é conhecida a J.K. Rowling ter ido até o cemitério principalmente o cemitério de lá de Edimburgo para pegar as referências para fazer todos os personagens dela sou zero zero Harry Potter não conheço nada praticamente de Harry Potter mas sei disso sei que ela foi até os lugares e conseguiu encontrar diversas famílias que tinham ali sobrenomes e tal porque ela achava que o lugar tinha um ar lá é um lugar bem estilo de lá é meio gótico é um lugar muito bonito de repente não é um lugar muito legal de morar mas é um lugar extremamente bonito mas tem a sua beleza ali particular aquela beleza cinzenta gótica seria mais ou menos isso e aí uma outra coisa engraçado queimam-se pessoas mas temos muita consideração com os cachorros então depois de por vinte e três vezes a fortificação ser atacada tá eles tem uma grande fuga que vai acontecer no século XVIII depois uma grande fuga que vai acontecer no século XIX e essas fugas elas vão mostrando que as fortificações já não são mais tão úteis e aos poucos o castelo vai sendo abandonado mas antes disso algumas descobertas vão ser ali bem interessantes por quê? lembra que eu falei no vídeo passado da questão das caves dos túneis e tudo mais que tinha um túnel que levava até o castelo de Edimburgo pois bem quando esse túnel é descoberto eles descobrem outras coisas também porque aí vão passando os séculos então já o que um fez o outro não lembra ou prefere não lembrar e eles vão descobrindo que eles não utilizavam só as masmorras para prender pessoas para poder prender tanto as pessoas que eram ali prisioneiros de guerra como pessoas que eles julgavam hereges e essa coisa toda eles usavam também os túneis e tinham também tem locais ali dentro do castelo que você pode visitar que tem inclusive as celas mas nem todos ficavam em celas às vezes ficavam só amarrados pelos túneis mesmo e essas pessoas elas iam deixando informações para possíveis possíveis pessoas que os sucedessem quando eles viessem a falecer e eles escreviam isso das mais diversas formas com um pedaço de pau pedra qualquer coisa que eles conseguissem entalhar ali na parede desses locais para poder dar uma orientação para o novo prisioneiro que chegasse conseguir fugir então eles iam aos poucos construindo essas fugas e essas fugas eram pelos túneis então depois vai ser descoberto inclusive que muitas vezes esses túneis a ideia era chegar na Royal Mile que é ali uma principal que tem entre esse túnel para eles conseguirem sair basicamente vamos colocar assim na rua para conseguirem fugir só que isso nunca dava certo eles sempre eram pegos e tal só que durante ali uma fuga foi que eles chegaram à conclusão de que esses túneis que eles tinham a ideia de que ia só até a extensão do castelo como se fosse um subterrâneo do castelo era um lugar que ia muito além que tinha ali alguns quilômetros quase 3 quilômetros ali de túnel e aí que entra a história do gaiteiro do gaiteiro de fole esse gaiteiro ele era um gaiteiro muito respeitado e querido na corte nossa eu nem sei se era muito legal você ser querido em algum lugar nessa época mas enfim ele era muito querido na corte e ele tocava muito bem então pediam o seguinte para ele pediram o seguinte para ele que ele começasse a fazer todo o trajeto pelo túnel para que por cima então na rua eles pudessem ir ouvindo a música dele enquanto ele tocava passando pelo por todo o túnel para que eles pudessem saber onde terminava esse túnel acontece que quando chega na metade do caminho eles param de ouvi-lo então eles acham ali que ele podia ter se machucado ou se perdido então eles reúnem ali muitos homens e começam a procurar esse gaiteiro só que eles não conseguem encontrar só que depois disso eles começam a ouvir já assim muito em seguida eles continuam ouvindo o homem tocar a gaita e aí eles chegam a conclusão de que de repente ele não está morto ele está só perdido e ele teria tocado essa gaita tocado essa gaita porém uma melodia um jeito de tocar gaita que ninguém conhecia era um jeito muito melancólico só que isso foi durando anos e ninguém pode viver num subterrâneo num túnel subterrâneo por anos tocando gaita essa gaita depois eles chegaram à conclusão obviamente que o cara estava morto e por incrível que pareça as pessoas não ficavam assustadas assim não as pessoas elas tinham como eu disse para vocês em relação a ponte elas eram muito assim ligadas elas não tinham um problema em ligar elas eram umas pessoas assim com uma cabeça mais eles não tinham muito medo eles só simplesmente ficavam longe como era o caso da ponte eles viram alguns eles eram muito de sinais aí isso não tem sinal de ser coisa boa supersticiosos então o que que eles fizeram eles começaram a ter ali na mente deles que quando eles ouviam aquela gaita era um presságio um mau presságio quando ouvia a gaita e que alguma coisa poderia acontecer então eles foram se utilizando disso e muitos diziam que gostavam de ouvir ele tocar com o passar do tempo o fantasma ficou tão conhecido e tantas pessoas ali começaram a ouvir o tal gaiteiro que eles começaram a fazer um festival um festival de música onde existe uma homenagem para esse gaiteiro e um homem conseguiu replicar a melodia que eles ouviam no caso o fantasma dele tocar na gaita dentro dos lugares que ele teria se perdido porém a gente sabe que ele não estava mais vivo então eles fazem essa homenagem inclusive colocam um gaiteiro representando ele quase ali no topo do castelo de Edimburgo para que todos possam vê-lo em homenagem não apenas ao gaiteiro mas todas as pessoas que sofreram e perderam suas vidas entre as batalhas então parece que é um festival inclusive muito bonito e acontece justamente em agosto que é um dos meses mais favoráveis para as pessoas fazerem festivais e coisas porque é quente lá é basicamente um local que chove tem nevoeiro vento basicamente é um local cinza quase o ano todo então eles aproveitam normalmente o mês de agosto mês de setembro para poder fazer tudo isso porque eles sabem que tem sol então as pessoas vão poder comparecer e aí vem vários outros vários outros pequenos fantasmas existe também uma relação que é essa relação quem fez fui eu fui eu mesmo se alguém já fez também não sei mas eu fiz essa relação que é um dos autores que eu tenho assim acho que a maior tristeza do mundo que é o Martin então nas histórias do Martin que seria da guerra dos tronos o que nós temos entre personagens maravilhosos nós temos um episódio muito incrível que é o casamento vermelho e na verdade esse casamento vermelho vai acontecer também dentro do castelo de Edimburgo então gente olha quanta coisa quanta coisa legal acontecia no castelo de Edimburgo então por que será que eles consideram o castelo de Edimburgo o lugar mais assombrado dos castelos dos castelos assombrados por todo mundo e quase todas as equipes paranormais é justamente por isso e obviamente não vai se chamar o casamento vermelho vai se chamar o jantar o jantar negro porque o que vai acontecer o rei James II ele tinha ascendido ao trono com sete anos de idade então o que acontece existiam ali existia o rei e existiam várias famílias exatamente como na guerra dos tronos existia ali corte real que seriam os reis dos reis e existiam também como se fossem ali clãs eles chamavam de clãs mas eles tinham um papel muito importante na monarquia escocesa então quando James II ascende ao trono com sete anos de idade ele precisava de um tutor e tinha sido deixado documentos ali pelos familiares dele para que ele então fosse assistido pela família Douglas só que isso acabou deixando com que vários clãs que disputavam poder obviamente dinheiro poder sempre foram as moedas do mundo eles queriam influenciar mais o menino sempre mais e mais só que eles eram barrados porque a família Douglas era uma família querida uma família que era bem vista pela monarquia e uma família que o próprio rei estava acostumado a viver antes mesmo de ele ascender ao trono eles sempre estavam perto então eles eram pessoas que o rei não estranhava era só uma criança e ele era muito bem tratado e muito bem orientado acontece que essas orientações poderiam tirar alguns dos principais das principais regalias que outros clãs poderiam não era o que eles queriam mas era o que seria melhor para a Escócia só que o que que eles fizeram como ele era assistido ali por dois guardiões da família Douglas mas tinha um mais velho que era o responsável por tudo da vida do rei então colocando assim três homens fortes um mais velho e dois mais jovens para proteger o rei e ir ajudando ele com conselhos e também com a educação dele para ele poder ser um bom rei outras famílias começaram a se enciumar daquilo e como se livrar do clã Douglas era muito difícil assim parar para pensar como é que a gente vai fazer isso o rei não vai abrir mão a gente não está conseguindo montar nenhum esquema de traição para poder tirar eles ali da tutoria do rei James II então como é que a gente vai fazer eis que surge o que podemos chamar aí de casamento vermelho ou o jantar negro que aconteceu dentro do castelo de Jimbor lembra que tinha o mais velho que tomava conta do James que era ali o principal responsável não só pelo James como pela educação dos filhos dele também esses dois rapazes que ficavam junto que eram ali do clã Douglas eram um rapaz de 11 anos e um rapaz de 16 anos quer dizer eles tinham idades ali também baixas eram jovens então esse homem ele era um mentor para o rei para os próprios filhos para já ensinar os filhos a servir bem ao rei o clã Crichton e Livestone disputavam então com os Douglas com o clã Douglas a influência do rei como eles viram que não tinham como eles começaram com o mais velho então eles vão lá e conseguem tirar a vida desse homem mais velho que protegia tanto o rei quanto os próprios filhos então o que eles fizeram conseguiram tirar o mais forte ficou o que um rei que era um jovem e mais dois jovens tentando apoiar o rei então tudo isso ficou muito mais fácil esses dois clãs fizeram o seguinte pediram permissão para o rei que na época já era maiorzinho ele já era grandinho por volta ali dos seus 11 12 anos de idade e falou o seguinte para ele a gente queria fazer um jantar para homenagear os seus aliados que eram William Douglas e o David Douglas que ficaram ali responsáveis também pelo rei e tudo bem um tinha 11 e outro tinha 16 anos eles eram bem jovenzinhos e existia uma coisa que era quase como o lance do sal que existe em Game of Thrones que se você provar o sal você está protegido dentro daquela casa que era você mostrar a cabeça ou mostrar até mesmo um touro negro ou até mesmo a cabeça de um touro negro um pedaço qualquer de touro da cor na cor preta então quando eles chegam lá e mostram o touro preto significa que você vai matar aquela pessoa é como se você estivesse avisando para ela que ela vai morrer em seguida então o que eles fazem monta-se um grande jantar com atrações com muitas coisas colocam o rei o rei James II basicamente ali como já um rei ali assistindo tudo dão uma moral para o rei e tal quando chegam esses dois que são os convidados de honra porque afinal de contas seria para poder homenageá-los eles vão chegar vão servir alguns pratos depois eles vão simplesmente pedir para que bandejas cheguem especialmente e somente para William e Douglas quando eles abrem eram duas cabeças de touro na cor preta então eles sabiam que eles iriam ser mortos e justamente foi o que aconteceu eles foram mortos na frente do rei do rei James II onde o rei James II não pôde fazer absolutamente nada porque ele sabia que se ele agisse e eram dois rapazes que foram criados como irmãos dele e se ele fizesse alguma coisa ele acabaria perdendo também a vida dele nada podia garantir que ele não perderia a vida dele então isso também foi uma coisa que marcou muito ali o que aconteceu e também deu origem em algumas outras coisas que foi por exemplo os dois homens que perambulam por Edimburgo sem as suas cabeças então teria sido mais ou menos isso que teria acontecido eu acho que eles decapitaram os dois homens acontece que esses fantasmas são vistos em alguns locais eu estou contando tudo para depois os fantasmas terem origem seria mais ou menos isso então conforme os anos vão se passando essas histórias vão ficando na história isso é que são coisas que vocês encontram no livro de história só que aí vai chegando momentos em que tudo isso por exemplo 1500 depois de 1500 ali teve um grande ataque onde eles tiveram que reconstruir quase todo o castelo então hoje a estrutura que é colocada lá não é a estrutura original aquela estrutura primeira estrutura criada pelo rei David I já é uma estrutura mais nova que foi colocada no local ali e que foi sendo levada para frente porque tudo já era muito velho vamos contar que era um castelo do século II não que a gente esteja falando também de uma coisa muito nova seria um castelo de 1500 e alguma coisinha ali que teria sido construído no lugar uma coisa mais bonita e tal e ali foi a moradia de vários e vários reis ao longo ali da monarquia de uma monarquia que existia dentro da Escócia e também tem dentro desse local até hoje além de vários objetos que são exclusivamente escoceses e que não podem ser levados pela coroa britânica é no caso o cedro a coroa e também o manto da rainha Mary da Escócia que teve a rainha Mary que era a prima da rainha Elizabeth I que foi a rainha virgem aquela rainha conhecidíssima que tinha a briga com a prima quem vai ficar com o trono quem vai ficar com o trono ela prende a prima manda executar a prima e continua sendo rainha então ela teria sido coroada eles conseguiram deixar tanto a coroa quanto o cedro dela e também o manto ele é colocado em várias bases várias bases de proteção vidro blindado o negócio é todo um cofre por cima de outro cofre por cima de outro cofre mas as pessoas conseguem ver quando visitam ali o castelo e algumas outras joias muito mais antigas que da coroa britânica e fora o que a coroa britânica deve ter pegado sem ninguém saber e também vai tendo ali o fim por exemplo da linhagem Tudor que é quando eles acabam aceitando acaba com essa guerra a Escócia acaba aceitando a Inglaterra mas não aceita ao mesmo tempo então eles acabam ali se unindo ali é mais ou menos assim que foi funcionando ao longo dos anos até mais ou menos a segunda guerra eles ainda utilizaram esse castelo para ajudar ali estrategicamente e muito quietinho também de uma forma muito quietinha ajudar ali durante a primeira guerra mas fora isso esse castelo ele foi basicamente destinado criado pela mão dos escoceses para isso para defender o seu território por mais que a gente pense que tudo isso parece muito triste tudo muito assim exageradamente cruel era dessa forma que as pessoas faziam e o lance é o seguinte amigo ou você fazia ou você tomava então assim não era uma coisa muito que você te escolha se você quer defender vai lá Vide William Wallace que é inclusive um homem que está ali homenageado na frente do castelo de Edimburgo por sua importância William Wallace do coração valente mas obviamente ele era muito diferente do Mel Gibson e assim esses fantasmas ou essas energias essas coisas começam a polvoar todo esse castelo porque se tem alguma coisa boa ninguém contou dentro dessa história toda ninguém contou nada muito incrível assim de bom só coisas incrivelmente terríveis dentro desse castelo de Edimburgo inclusive era um castelo que depois quando teve ali todo o acordo de paz enfim com a Inglaterra e os reis eles não queriam ficar dentro desse castelo não eles ficam na casa da frente então quando a rainha fala que vai lá para o castelo da Escócia para a casa da Escócia é uma casa que fica do outro lado da rua então o castelo ele fica bem no coração centrão da cidade mesmo e aí eles atravessam ali um tanto para chegar nessa casa que é onde a rainha acaba descansando ficando e que inclusive foi um local que a mãe dela teria nascido porque a mãe da Elisabeth era Escocisa então ela ficava justamente nessa casa e aí o que vai acontecer os túneis eles se interligavam também chega esses túneis eles chegam e obviamente isso também é uma coisa que também não é uma grande descoberta porque as pessoas faziam túneis mesmo já disse justamente pelo motivo do lugar ser uma grande fortificação porque foi atacado 23 vezes então precisava ter ali alguns mecanismos de fuga porque a qualquer momento eles podiam utilizar obviamente quem conhecia o destino dele o final dele podia utilizar para fugir tiveram outras histórias mas se eu começar a contar todas um castelo de tanto tempo isso aqui vai ficar muito grande então obviamente eu estou contando os principais mas tem por exemplo a morte da Janet então a morte da Janet foi uma morte também uma morte de conspiração também foi uma mulher que ali acabou perdendo a vida na fogueira onde o filho dela teve que assistir também foi vítima ali de intriga vinda do próprio rei que não gostava do irmão dela que era padrasto dele e fez assim com que ela e o marido acabassem presos olha gente tem muitas histórias conspiração é o que mais tinha e na verdade no fundo entre esse meio aí é o que mais tem quem acompanha as notícias de coroas britânicas por exemplo sabemos aí a quantidade de coisa e conforme as séries vão saindo a gente vai vendo o quanto isso é importante conspirar é importante no caso deles e assim essas histórias vão se construindo a Janet por exemplo é a famosa fantasma cinzenta que eles costumam ver pelo castelo de Edimburgo e algumas outras alguns lugares ali importantes na região assim como eles também conseguem ver ali alguns ainda né algumas pessoas dizem que escutam ali a construção porque essa Janet ela teria ficado presa um tempo e de lá ela conseguia ver a construção do local onde ela seria queimada então ela viu tudo aquilo e depois o filho dela foi obrigado a assistir o dia que ela perdeu né a vida dela então foi tudo muito triste e eles dizem que isso aí é uma coisa que sempre as pessoas conseguem ver e tem também um cara que um fantasma que ninguém sabe muito bem quem pode ser que costuma empurrar as pessoas assim quando você está muito próximo assim sabe porque é um castelo muito alto então quando você está muito próximo de algum local onde você pode cair você tem que tomar um pouco de cuidado porque as pessoas sentem empurrões às vezes sentem algumas batidas mesmo que machucam deixam marcas então isso gente é maravilhoso para esses caçadores de fantasmas eles vão para esses locais e conseguem bons materiais materiais ali físicos né onde tem marcas eles são marcados pessoas que visitam o local às vezes conseguem fotografar alguma coisa então é um grande celeiro ali de histórias paranormais muitas pessoas contam essas histórias paranormais eu muito sinceramente não desacredito não porque é muita coisa ali naquelas né naquela fortificação de pedra e o local Edimburgo mesmo em si tem muitos lugares mal assombrados cemitérios já teve até rumores de vampiro tem aquele padre lá que tentou fazer exorcismo depois o padre caiu com a perna para cima acabou perdendo a vida então assim é um lugar bem pesado atmosfera pesada mesmo muitas lendas por trás muitas coisas como é o caso por exemplo do que aconteceu depois né tá existiu um castelo com o castelo das donzelas né eram nove donzelas e a história dessas donzelas como é que tudo começou como é que terminou então não tem muita coisa são algumas coisas que foram sendo ali colocadas mas que depois foram sendo atropeladas por novas coisas que não param de acontecer nesses locais esses locais são rapidamente reis entram reis saem tem reis que governam por pouquíssimo tempo reis que duram muito tempo e vocês sabem mais ou menos como é que funcionava antigamente envenenamentos tinha de tudo mesmo nesses lugares e aí quando várias equipes paranormais inclusive o experimento que eu contei no vídeo passado também se estendeu para o castelo de Jimburgo então no castelo de Jimburgo também aconteceu o experimento das mais de 200 pessoas ali que acabaram metade céticos metade pessoas que acreditavam no que acontecia e eles também chegaram à conclusão de que as pessoas que não acreditavam em nada tinham sido mais perturbadas do que as pessoas que acreditavam inclusive pessoas que saíram com marcas porém como esse estudioso ele é um cara que diz que não acredita e que quer provar que o sobrenatural não existe eu já não acredito nele porque acho que se você não acredita numa coisa você não fica desenvolvendo um monte de equipamento sabe aqueles radinhos aquela coisa para provar uma coisa que não existe então assim eu acho que eu não sei eu sempre tendo a acreditar que a pessoa no fundo quer muito como eu disse no outro vídeo prefere dizer que não acredita porque assim né quando acontecer vai ser maravilhoso eu capturei eu sou o cara que ninguém vai refutar porque afinal de contas eu nem acreditava em tudo isso fui surpreendido parece aquelas pessoas que nunca acreditam em ovni ou extraterrestre de repente eu vi agora eu posso dizer que até tal tempo eu não acreditava seria mais ou menos isso e essa galera do paranormal aí né essa galera que faz esses tours e tudo mais porque tem tour guiado tem um monte de coisa aí para vocês fazerem aí se vocês visitarem o lugar só que a questão é o seguinte né quando você chama essas equipes paranormais além de você já estar ali envolto num clima totalmente ali né que deixa as pessoas ali um pouco mais tensas você vê gente ali fazendo seus números também porque tem que ter graça os episódios precisam ter graça e meio que assim você não marca o encontro com um fantasma ou com uma aparição então se não rolar você precisa fazer também o seu jogo então não é que tudo seja mentira mas a coisa precisa ter um sentido se você é contratado porque eles são contratados para estar dentro de um lugar como alguns foram contratados para estar no castelo de Edimburgo existem todas essas histórias que pessoas das mais diversas regiões do mundo contam e aí você vai levar todo aquele equipamento vai ganhar uma grana para aquilo e ainda promover né essa cultura que é uma cultura que cresce muito que é do paranormal visita paranormal você precisa fazer as pessoas acreditarem que aquele lugar vale a pena ser visitado então aí vai sair gente arranhada vai sair gente mordida vai sair tudo que as pessoas contaram que aconteceu eles vão dizer que aconteceram com eles em uma noite e ainda tem aquela parte né de não podemos provar ou então a câmera não pegou minha bateria descarregou e quem assiste esses programas eu assisto quase todos que tem por aí eu assisto até o do Oz e Osborne então eu fico aí né nessa nadando aí nesse limbo mas muitas pessoas outras pessoas né vão ao local e registram dizem que é um lugar muito pesado assim um lugar bem incômodo e eu simplesmente acredito só de você olhar o lugar você vê que é um lugar assim que mexe com a cabeça talvez mexer com a cabeça seja uma das melhores coisas quando você está disposto a querer ver algo assim porque se você já está ali né no clima talvez ajude até mesmo você dar margem aí a sua imaginação mas também quem é que sabe né são muitos anos muitos séculos de história e aí a gente fica um pouco perdido nisso mas para quem acredita no sobrenatural é um prato cheio agora se tudo isso é verdade o flautista se houve mesmo né um castelo gente aí fica todas essas partes aí que são de mitos né mitos ou pessoas que contam casos e lendas de pessoas que tocam suas né suas gaitas aí pelo subterrâneo do tempo isso é uma coisa que fica para cada um aí dizer o que pensa eu preciso acreditar até porque eu quero uma boa história e boas histórias vale a pena ser contadas essa eu achei incrível mas conta aqui para mim nos comentários o que vocês pensam sobre isso hoje o local é aberto para visitação então vocês podem visitar esse castelo caso forem viajar ou estiverem perto do local e também né fotografem bastante coisa quem sabe aparece um fantasma na sua fotografia e se alguém te empurrar te morder te queimar ou qualquer coisa assim você pode saber que faz parte tá de estar visitando o castelo de Edimburgo tá tudo comum normal nada fora ali do projeto tá tudo tranquilo mas seria isso então conta aqui para mim nos comentários o que você pensa sobre tudo isso olha quantas referências legais até da literatura a gente vai encontrando ao longo dessas histórias né nada melhor do que você dar uma visitada na história e ir descobrindo coisas assim tão atuais né você pega uma coisa de 850 antes de Cristo e aí você descobre coisas que são feitas aí no último século então é bem interessante tá deixa aqui nos comentários se vocês gostaram desse vídeo aproveitem gente tem um vídeo incrível a quarta série foi incrível tá uma história super legal que é o vídeo do John McPhee que enfim tem uma história super complexa aí e foi muito legal contar até porque falamos até sobre isso no podcast que eu fui que foi do A Deriva a gente fala um pouquinho tanto eu quanto o Petri sobre isso aí então e agora saiu na Netflix esse documentário uma história incrível e tá lá tá pra vocês assistirem então convido e também o começo dessa história também começou com a ponte também tá lá no vídeo do Sextas Assustadoras passado tá bom eu vou ficando por aqui o vídeo vai ficando por aqui desejo a todos um excelente final de semana super beijo bebês e até o próximo vídeo fui tchau